Galera, nesse vídeo, venho te ensinar aqui de uma forma bem simples Como você faz aí pra saber se seu WhatsApp está clonado Se alguém clonou aí seu WhatsApp Mas, primeiramente, só peço o like de vocês A meta de likes pra esse vídeo é 2 mil likes Ajuda aí, pessoal Você vai entrar aqui no seu WhatsApp, né? Vamos pra gente estar verificando Se você estiver aí no Android, você vai aqui nos três pontinhos aqui em cima Como eu estou aqui no iPhone, né? Eu vou clicar aqui em configurações E vou aqui na opção, ó, dispositivos conectados Entrei aqui, galera Vai estar aparecendo aqui, ó Vai estar borrado aí por questão aí de privacidade, né? De segurança também Meu WhatsApp que está conectado com o meu MacBook, galera E é ele mesmo que está aparecendo aqui embaixo Se seu WhatsApp aí estiver aparecendo alguma coisa aqui conectada Algum celular, algum computador É sinal aí que você está sendo aí clonado, né? Se não estiver aparecendo nada É porque está tudo normal Ninguém está clonando o seu WhatsApp aí E outra forma de você ficar sabendo aí também É verificando suas mensagens Se aparecer alguma mensagem aí com algum Pedindo aí alguma verificação aí de código, né? Do seu WhatsApp Olhando nas suas mensagens E é isso, galera É uma forma bem simples Pra você aí estar se protegendo É seu WhatsApp aí de invasores De alguma pessoa aí que está querendo clonar O seu WhatsApp Se deu certo aí pra você Se apareceu aqui limpinho aí embaixo Aqui de dispositivos conectados É sinal que o seu WhatsApp está legal Ninguém está clonando o seu WhatsApp E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!